Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast aqui no Instituto Monte Castelo. Hoje eu converso com Leonardo Coutinho, que é escritor, autor do livro Hugo Chaves, o Espectro, lançado em 2018, e também hoje um pesquisador do Center for a Secure Society em Washington, nos Estados Unidos. Leonardo, obrigado por estar conosco e seja bem-vindo. De nada, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você e com todos que nos escutam. Então, começando, olhando um pouco para trás ainda, antes de olhar para frente. O seu livro, lançado há quatro anos, faz ali uma perspectiva da ligação muito forte e permanente do chavismo com o crime organizado na América Latina. Depois de quatro anos e depois, claro, dessa transição de poder, que você já contemplou no seu livro, que é a transição do Hugo Chaves para o Maduro, o que mudou na Venezuela e na América Latina, de forma geral, a respeito a essa relação entre as organizações de esquerda e o crime organizado? Esse é um ponto interessantíssimo, Gabriel, e eu acho que precisa ser entendido como um ponto-chave para entender onde a Venezuela chegou. O livro foi publicado há quatro anos e ele é um resultado, basicamente, de uma investigação que iniciou, obviamente, anos antes, quando era um exercício de repórter. Quando eu era repórter da Veja, eu trabalhava em sistemas ligados a crime organizado, terrorismo transnacional, os próprios temas latino-americanos que se misturam com isso. E, no dia a dia, eu fui observando que tinha um ponto de convergência que indicava muito para os mesmos atores, os mesmos participantes. E Chaves era um ponto de convergência central. Estou dando um passo ainda mais atrás na sua pergunta. Um ponto de convergência central para entender como alguma dessas organizações se financiava, se organizava e estava atuando naquele momento. Estou falando ali de um período que vai de 2011 até quando eu escrevi o livro, que foi em 2017, publicado em 2018, e foi feito em 2017. Esse esforço de entender como o Chaves se organizava e tudo, ou seja, conversando com os membros do regime, com exilados, com fontes locais, eu aprendi que, na verdade, o crime organizado entra no chavismo como um instrumento estratégico, na verdade. Chaves precisou, Chaves adotou o crime organizado, essa convergência entre crime transnacional, terrorismo e política. Pode parecer um pouco assombroso dizer, mas há uma convergência muito clara na Venezuela, em vários lugares, inclusive no Brasil, mas na Venezuela isso é muito transparente, muito clara, essa convergência entre o crime transnacional organizado, o terrorismo transnacional, que é uma coisa que entra num nível um pouco mais complexo, num outro campo de operação, e a própria política. E qual que é o resultado disso? A criminalização de um Estado inteiro. A Venezuela virou um Estado criminalizado. Talvez o primeiro... Eu até faço um jogo de palavras no livro, que as pessoas costumam dizer que a Venezuela é um narco-estado. Eu discordo, eu acho que a Venezuela evoluiu para além de um narco-estado, ela virou um Estado narco. E não é só uma troca de ordem de palavras. Qual que é a diferença desse conceito? O narco-estado é aquela visão que a gente pode perceber da Colômbia nos tempos de Pablo Escobar, ou do próprio México, em que os cartéis de drogas exercem um poder tão forte dentro da economia local, tão forte dentro da política local, que eles têm poder de influência econômica e política naquele país. Eles conseguem eleger seus políticos, eles conseguem influenciar a política, eles influenciam a mídia, seja comprando, seja ameaçando, sobretudo por esse recurso. O México é um grande exemplo onde os jornalistas sofrem diariamente violência física por parte do narcotráfico. Isso é um narco-estado, ou seja, onde o crime organizado, o dinheiro do narcotráfico exerce influência. A Venezuela não é isso. A Venezuela é um Estado narcotraficante. Ele vai além. É o próprio agente estatal. O Estado tem o narcotráfico como política estratégica, política de Estado. Ah, Leonardo, mas o porquê... Alguém pode se fazer a pergunta nos ouvir, mas como se pode afirmar que a Venezuela é um agente do Estado, do tráfico de drogas, um agente do narcotráfico? Então, aprendi isso na investigação. Quem lê o livro vê isso lá, mas quem não leu, se tiver interesse, pode se aprofundar. Mas, em resumo, é o seguinte. O Gutiávez fez uma tentativa de golpe no ano de 1992, que foi fracassada. Ele foi preso. Passou uma temporada muito curta na cadeia, mas ele foi anistiado, sai e inicia sua vida política. Dois anos depois de preso, ele inicia a vida política. E ele vem a ser eleito em 1998. Ele é eleito em 1998 em um intervalo muito curto, entre golpe, prisão, início da vida pública. Ele é eleito, ele surge como uma alternativa em uma Venezuela economicamente dilacerada, o petróleo estava com o preço no chão, etc. Ele se elege presidente. Em 2002, logo depois que ele assumiu, em 1999, ele próprio sofre um golpe. Ele sofre um golpe militar. E a minha interpretação, o meu aprendizado, é que o Chávez aprendeu que o elemento militar na Venezuela era o ponto central para a sobrevivência de políticos. A Venezuela, embora tivesse um período de longa estabilidade política, mas ele assistia a vários golpes pela nossa região, são conhecidos, e ele viu, ele foi ator central em dois golpes, sendo golpista em um momento e sofrendo um golpe dez anos depois, que foi um golpe também super curto, fracassado, e ele retorna. E ele, ao entender que as forças armadas eram o eixo, era o eixo dessa estabilidade, da sua própria estabilidade, a sobrevivência política, o que ele fez? Ele destruiu as forças armadas da Venezuela. E como ele destrói as forças armadas da Venezuela? Ele criminalizou as forças armadas da Venezuela. Foi o primeiro passo para a destruição institucional de um país inteiro. Então, o que ele faz? Ele passa... Aliás, vou dar um outro passo atrás. Desculpa esses lábios. Não, é verdade. Mas é muito interessante. Uma das minhas fontes nesse livro... Bem, eu tive acesso a ex-guarda-costas do Chávez, ex-ministros, ex-agentes da estrutura do chavismo política. Eles contam que, quando o Chávez... Chega nesse período do golpe do Chávez e tudo mais, as Farc vinham sofrendo uma série de derrotas militares na Colômbia. Os Estados Unidos iniciavam ali o Plan Colômbia, estavam erradicando de forma massiva os plantios de cocaína. As Farc estavam com crise de legitimidade. O Lula tinha chegado ao poder no Brasil em 2003 e tinha toda uma discussão dentro do PT e do próprio Foro de São Paulo para que as Farc fossem expulsas do Foro de São Paulo. Isso é interessante. Eu tenho esses documentos das trocas de e-mails entre membros da Farc preocupados com essa tentativa de limpeza de imagem que o PT queria proporcionar ao Foro, porque as Farc... Depois de mais de três anos, na mesma organização, sem grandes reclamações. Sim, exatamente. Então, as Farc eram, naquele momento, já reconhecidas como uma organização terrorista, uma organização narcoterrorista que fazia narcotráfico, ou seja, tinha uma série de problemas. E o que acontece? As Farc fazem uma reclamação formal ao Fidel Castro pedindo ao Fidel apoio, apoio para a sua sobrevivência política e financeira. Então, como é que isso é feito? As duas frentes. Primeira, frente política. O Fidel Castro faz uma intervenção junto ao PT para que pare de encher o saco das Farc. Isso foi atendido. E, segundo, faz uma orientação ao Chávez que cria e Fidel Castro convence ao Chávez. Esse relato eu tenho de uma testemunha que estava nesse evento. Obviamente, eu preciso fazer aqui a observação que eu tive que me confiar no relato dessa testemunha, e, obviamente, checar na medida do possível os fatos que eram narrados ali dentro da sua temporalidade, inclusive o próprio histórico do Fidel com relação ao narcotráfico, que eu posso entrar mais adiante. Então, obviamente, tem aí sempre o risco de algum nível de imprecisão. Sim. Mas, usando todos os métodos possíveis de checagem, de averiguação da informação, a informação se mostrou muito factível, porque, efetivamente, isso aconteceu depois. Os relatos condizem muito com os fatos que se sucederam depois. Então, o Fidel teria chamado o Chávez e teria dito a ele que as Farc precisavam de uma ajuda. E a ajuda seria usar a Venezuela como uma porta de passagem para o narcotráfico. Não existia porta melhor no mundo. da Venezuela. Depois eu sugiro que alguém pegue o mapa e veja a localização específica da Venezuela. Está ao norte do Brasil. Ela é banhada pelo Mar do Caribe. Ela está ali na fronteira com a Colômbia. A Venezuela tem uma posição espetacular. Está muito próxima dos Estados Unidos. Está pelo Paralelo 30, muito próxima da África. Aliás, esse paralelo é a distância mais curta entre o nosso continente e a África, saindo pela Venezuela. Ou seja, a Venezuela é um importante ponto. Ela oferecia grandes condições para se transformar em um grande centro de distribuição logística de cocaína. Chávez, então, teria dito a Fidel, ah, mas você, o senhor, companheiro, sei lá, vou reproduzir livremente, está me dizendo aqui que nós vamos entrar em narcotráfico? Como assim, isso vai surgir uma revolução, etc. O Fidel, antes que ele terminasse, o interrompeu, me contou o guarda-costas. O interrompeu e falou, mas que narcotráfico? Isso não é narcotráfico, isso é arma. Nós estamos, na verdade, atacando o império, porque é uma ação de duplo uso, de dupla função. Ajudamos as FARC, que são um movimento guerrilheiro, que são do nosso lado, a recuperar sua capacidade financeira e, ao mesmo tempo, mandamos a droga para os inimigos e recebemos o dinheiro do inimigo. Ou seja, é uma estratégia de guerra, uma estratégia de combate. Chávez, então, encontrou a justificação jurativa moral e ele passa a entrar nisso como? Aí eu volto à minha explicação anterior. Engajando as forças armadas no narcotráfico. Surge assim o conhecido, sempre falado, cartel dos sóis. Ou seja, no primeiro momento, eram os caminhões militares levando... Caminhões militares. Imagina caminhões militares levando cocaína em grandes cargas da fronteira da Colômbia até pistas de pouso e áreas de distribuição na Venezuela. Eu contei uma vez essa história no Congresso Brasileiro. Foi no ano de 2019. Um deputado do PSOL ficou indignado porque estava falando que como tinha se fazia narcotráfico e tal e aparecem várias discussões. Depois, mais adiante, essas mesmas figuras começaram a fazer uma comparação com o sargento da FAB que fez um tráfico de drogas num avião da FAB para a Espanha. Olha a diferença conceitual. Ali era um sargento da FAB fazendo o tráfico de drogas dentro de um avião da FAB. É um desvio individual de um sujeito que botou ali uma carga X, não me lembro a quantidade, de cocaína dentro de um avião e levou, aproveitando essa cobertura, para transportar cocaína. Absurdamente criminoso, absurdamente condenável, mancha a expulsão militar brasileira, tanto que ele foi julgado, enfim, possivelmente, será preso, expulso das forças armadas. O que acontece na Venezuela é uma escala muito diferente. Não é um sargento que bota uma carga de cocaína no avião. Não. A cocaína está guardada em depósitos militares, operada por soldados, cabos, sargentos, tenentes, coronéis, generais, que cuidam da logística e do transporte de drogas. O que acontece, Gabriel, quando isso entra na estrutura militar? O militar não quer mais saber do seu salário de soldado. O militar não quer saber mais do seu salário de coronel. O salário dele é o salário de traficante. Então, as forças armadas perdem o seu espírito militar e ela passa a virar uma máfia dentro do Estado. Então, o que acontece? Vamos rapidamente que os militares, especialmente do alto comando, que eram anti-chavistas, já há muito tempo não estão mais nas forças armadas. Então, os que restaram hoje, especialmente nos postos mais altos, são os que são reais aos chavistas. Exatamente. Porque, imagina, nós estamos falando já de duas décadas de chavismo. se formou uma geração. Militares que estavam em níveis intermediários hoje são generais. Foram feitos generais pelo Chávez. Aliás, o Chávez e o Maduro, é preciso entendê-los quase como uma única entidade, eles estruturaram o regime de forma a criar uma elite militar. Ou seja, a Venezuela tem mais generais que os Estados Unidos, que tem as maiores forças armadas, a mais potente. Tem mais generais, provavelmente, que a China, não sei o número que a China tem, mas o que acontece é que você precisa trazer, não é mais o general pelo seu significado de formação, é pelo seu nível de operação dentro da organização criminosa dentro do Estado. Então, a primeira destruição institucional foi das forças armadas. Quando ele destrói as forças armadas sob o seu aspecto moral, ele também a fortalece militarmente. Ele coloca estruturas e tal para agradar sobre os dois aspectos e, sobretudo, para fazer a propaganda de poder. Mas quem cuida mesmo da segurança, da segurança dos venezuelanos, do governo, são os grupos paramilitares. São os chamados coletivos, as milícias bolivarianas, a Frente Francisco de Miranda, os motorizados, ou seja, quando a gente via aqueles protestos no ano de 2014, no ano de 2016, na Venezuela, aquela brutalidade, 2017, que toda aquela brutalidade que a gente viu, a repressão não era do exército, a repressão não era não era das forças aéreas, não, era da Guarda Nacional, que faz parte das forças armadas, mas é um elemento mais meio polícia, e os agentes eram agentes para-estatais. E esses agentes para-estatais que o regime usa são os agentes da violência. Isso mostra uma destruição institucional muito forte. No ano passado, a Dilma Rousseff fez um comentário num vídeo, numa entrevista, em que ela respondia ao entrevistador, o entrevistador é um petista chamado Breno Altman, e o Breno falava para ela você não acha que as forças armadas ajudam Maduro? Ela fala, não, você não entendeu nada, as forças armadas não são problema, as forças armadas foram a solução, Maduro capturou as forças armadas. E os petistas e todo mundo usou isso como comparação com o Brasil. É como se a Dilma tivesse falado de umas forças armadas a partir do nosso conceito de forças armadas. Mas na verdade não é isso. A Dilma sabe muito bem do que ela estava falando. Capturar as forças armadas é exatamente o que eu acabei de descrever. O que o Maduro fez foi capturar as forças armadas venezuelanas e destruí-la como conceito. Então, o fato de um sujeito ter uma farda e carregar sóis no braço, lá no Brasil são estrelas e lá são sóis, por isso a razão nome cartel dos sóis, demarcando que ele é um general, um coronel, um major general, eles não são mais militares dentro da nossa ótica. A gente não pode vê-los mais com o nosso conceito. Eles são mais próximos de milícias, eles são mais próximos de grupos paramilitares, eles são mais próximos de chefes de máfias disfarçados de militares operando dentro do regime. Então, ou seja, o crime entra na Venezuela como instrumento de poder, ele entra como consolidação do regime, ele entra como processo de destruição de ameaças internas e ele cria como um mecanismo para criar o par-estado. Porque o poder da Venezuela, o grande poder hoje que a Venezuela passou a exercer sobre todos os seus vizinhos e todo mundo, ele não foi um poder político convencional de influência dentro dos foros internacionais que ela chegou a dominar, ela chegou a ser chefe da, ela chegou a conquistar o comando da OEA por meio do Isusa, ela fundou o Nasur, ela fez vários movimentos nesse sentido, mas isso era afachado, o grande poder da Venezuela é um poder clandestino, um poder paralelo de financiamento legal de campanhas, intermediação de vendas de segredos nucleares como o Irã tentou e o suspeito que conseguiu via Venezuela com os argentinos, ajudando o surgimento dessa Bolívia plurinacional com o Evo Morales, com o suporte financeiro a Cuba, ou seja, a Venezuela, a Venezuela durante o seu período de graça, quando o petróleo chegou a valores superiores a 150 dólares o barril, ela, mesmo depois, ela segue até hoje na verdade, mas inicia nesse momento, ela mantinha uma remessa diária de 120 ou 140 mil, agora me escapa a memória, barris de petróleo diários para Cuba, Cuba não consome isso como petróleo e ela sequer recebia esse petróleo físico, na verdade, ela dava como crédito para Cuba e esse petróleo negociado no mercado externo gerava uma fonte de receita enorme para Cuba, ou seja, Cuba estava saindo de um período de muita dificuldade financeira, desde a queda do regime soviético no final dos 80, inícios dos 90 até a chegada do Tiago, isso foi uma década, a década de exceção, de grande excepcionalidade, Chávez aparece para consertar isso e toda essa capacidade, e Cuba retribuía a Chávez com essa estrutura, com essa estrutura de conhecimento, de logística, de logística política na região, de envio de informação, de envio de influência e também de narcotráfico, porque quando o Fidel convenceu a Chávez a fazer o narcotráfico, e foi um dos pontos que deixou o pessoalista muito bravo comigo, eu contava que durante os anos 80, durante as guerrilhas na América Central, quando secundiu o caso dos Irãs, e que os Estados Unidos financiavam, que os Estados Unidos financiavam os movimentos anti-guerrilheiros na América Latina, na América Central, melhor dizendo, se criou uma instabilidade muito grande, criou uma crise política nos Estados Unidos muito forte, e a agência de inteligência dos Estados Unidos criaram uma alternativa para seguir financiando, seguir financiando esses movimentos, os contras, os contras revolucionários, que nós chamamos os contras, usando o narcotráfico, o Pablo Escobar era um vendedor de cocaína, foi feito um acordo com a inteligência americana e eles usavam dinheiro para cocaína, mas só que aconteceu o seguinte, ao mesmo tempo que o Pablo Escobar fez esse acordo com esses operadores insanos da CIA que queriam financiar os contras de qualquer maneira, se descobriu que o Fidel Castro fazia isso muito tempo antes já com o Pablo Escobar, ele ganhava um milhão de dólares e esse relato está feito por uma das viúvas dos traficantes que faziam a operação, está num livro muito interessante, eu recomendo, se chama O Rei da Cocaína, Aida Levi, ela mora na Argentina hoje, é uma boliviana e ela conta com o Roberto Soares que foi o grande sócio do Pablo Escobar na questão do narcotráfico, o Roberto Soares é quem iniciou as plantações de cocaína, o prédio de coca para a produção de cocaína na Colômbia, porque não é nativo da Colômbia, é da Bolívia, ele inicia a indústria de cocaína na Colômbia, eles contam como o Fidel Castro inicia essa operação, ele era um hub para a distribuição, os aviões não tinham alcance para sair da Colômbia e chegar nos Estados Unidos, então o Fidel oferece a ilha como centro logístico de apoio para abastecimento dos aviões, estocagem de cocaína, então o Fidel Castro sempre foi um traficante e usava a política, usava a sua reputação, usava a estrutura de uma ilha, então na verdade o que ele fez foi reproduzir isso numa escala muito maior na Venezuela. E dado esse passo tão longo atrás, eu peço desculpa pela resposta longa, mas o que acontece? isso se reproduzir de outras maneiras. Então hoje nós temos, ao criminalizar a política, ao criminalizar um país inteiro e ao criminalizar a própria relação com a esquerda, Chávez, ainda que informa, talvez ainda que inconscientemente, ele irrigou, ele irrigou muitos partidos de esquerda na América Latina com dinheiro dessa organização, desse tráfico, com dinheiro oriundo dessas relações de tráfico. aparece vira e mexe uma denúncia aqui, é colar de alguém que falou, ah, levou dinheiro para o PT, levou dinheiro. Essas denúncias nunca se confirmaram, tá? Eu, pessoalmente, nunca, 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 reforço, nunca, consegui confirmar essas remessas partidárias, diretamente partidárias. Eu tenho testemunhos de envios e foram encontrados efetivamente depois naquele episódio da Argentina, em que foram enviados malas de dinheiro da Venezuela para a campanha da Cristina Kirchner. Isso, sim. Mas, nesse caso específico, muito provavelmente, minhas investigações indicam, os relatos indicam, muito provavelmente, era dinheiro proveniente do Irã para a aquisição de... Veja a convergência, ou seja, tráfico, Irã com seus planos nucleares, política regional, ou seja, enxergar a Venezuela é preciso... Exatamente. É preciso ter a mente aberta para entender que essas operações políticas e criminosas não são restritas geograficamente, elas não são restritas com objetivos únicos, há uma convergência de interesses que passa, que vai muito além, e por isso é muito difícil as pessoas talvez perceberem ou acreditarem, porque parece ficcional, imaginar que tem um sujeito do Irã comprando segredo nuclear na Argentina, que está pagando o Chávez, que financia um projeto na Bolívia, que esse dinheiro vira qualquer coisa, que passa pelo Brasil, que é uma simulação de importação, ou seja, vários mecanismos em que o dinheiro transita. E só um breve comentário, muita gente acaba simplificando demais a questão, enxerga apenas o lado ideológico, ou seja, como se tudo isso fosse apenas uma estratégia para a tomada de poder pelos socialistas, pela esquerda, e outros veem tudo pelo aspecto financeiro, como se não houvesse ideologia. E eu acho que, na verdade, é uma mistura das duas coisas. Eles continuam sendo socialistas, mas também querem ganhar o máximo de dinheiro possível. Eles não abriram mão do projeto político, mas também, é claro, que não acham ruim enriquecer um pouco com o dinheiro do que no organizado. Olha, esse é um ponto, na verdade, muito interessante que você toca, porque ele não só resvala, eu acho que ele penetra na falsa percepção que as pessoas têm dos atores políticos nesse jogo. Há uma crença, na verdade, eu faço uma referência, o PT, durante muito tempo, até o episódio do Mensalão, até o episódio do Mensalão 2005, o PT tinha o monopólio da ética. Todo mundo entendia que ele era o único partido que defendia valores, ética, não tinha corrupção, não tinha nada, embora já se conhecesse alguns episódios que já, que havia ocorrido antes, mas nunca, nunca se levou a sério. por isso aquele episódio do Mensalão foi tão traumático para muita gente, dentro do próprio partido, muitos saíram, fundaram o PSOL, outros saíram do partido e foram para outras legendas, outros ficaram desiludidos, etc. Porque se criou a imagem, sabe, e essa imagem se perpetua e hoje ela precisa ser considerada de que somente a esquerda cultiva bons valores. Então, ou seja, a gente não ouve, aqui quem nos ouve vai pensar que talvez eu estou fazendo um discurso também partidário, mas não é, pense só. Chamar o Bolsonaro de fascista, de genocida, cola. Chamar o Lula de fascista e genocida, impossível, não cola. Mas por que eu chamaria o Lula de fascista e genocida? Bem, o Lula abraça, abraçou, abraça e não tem nenhum pudor em não abraçar genocidas. Se associar o que há de pior na política moderna do mundo e se abraçar valores horríveis da política que o mundo teve no passado. Ou seja, Lula não tinha problema algum. Lula, aliás, defendia, Lula adorava uma marca daf, o Lula não tinha nem... O próprio Chaves, ou seja, o Lula, em nome da sua ideologia, defendeu e defende... Hoje, a Time está com essa polêmica, hoje nós estamos conversando aqui, hoje é 4 de maio, a revista Time sai, o Lula justificando a guerra na Ucrânia, colocando como se o Zelensky fosse o responsável pela guerra. Recentemente, ele elogiou as medidas duras do partido chinês de contenção da Covid, dizendo que é bom ter um partido forte, ou seja, é um sujeito com valores horrorosos. Mas, o que acontece? Ele, como um sujeito ainda usado pela esquerda, ele não pode receber os conceitos que não cabem para a esquerda, porque a esquerda virou um monopólio. A esquerda tem o seu monopólio da virtude, como o PT exercia até 2005. Mas, ou seja, a esquerda tem esse valor. Então, as pessoas tendem a imaginar que... ser de esquerda é mais legal, as bandeiras são mais populares, as questões são mais palatáveis, porque o sujeito que defende ideias conservadoras, ou mesmo o sujeito que dê ideias liberais, livre mercado, ou o capitalista, o próprio conceito ensinado na escola de diferença capitalista e socialista totalmente equivocado, desvirtuado. Então, as pessoas tendem a associar como bem e mal esquerda e direita, e aí cria essas distorções e facilita a ação dessas organizações. Aquele tipo de gente que diz que, bom, o Chávez não é de esquerda porque ele era corrupto, ou qualquer pessoa que diz que ele, se ele é autoritário ou corrupto, ele é de direita, obviamente, porque senão ele não seria. Exatamente. Eu mesmo faço uma observação no meu livro no momento em que eu falo, olha, a esquerda defendeu o Chávez como se o que ele fizesse durante muito tempo fosse de esquerda. E eu faço uma observação que o Chávez não tem nada a ver com a esquerda, tampouco com a direita. O que o Chávez faz é crime. Entende? Então, seja, defender o Chávez por ser de esquerda ou dizer que o Chávez assume valores de direita para tentar desmerecer é uma tolice monumental. E nós vivemos, mais uma vez, voltando à realidade brasileira, quando o presidente Bolsonaro queria ser desmerecido, alguém, não sei quem, não me lembro, criou uma aberração do bolso-chavismo, como se o Bolsonaro fosse a reencarnação do Chávez. Porque, ah, ele é militar, ele tem um governo cheio de militares e começa a criar essa série de comparativos. Mas eu vou voltar ao início da nossa conversa. Aqui não estou metido nenhum parecer ou defesa as decisões do Bolsonaro que podem ser questionadas como flertes autoritários ou não, podem ser consideradas equivocadas, podem ser... Mas é o seguinte, o fato dele ter... Os militares que o Bolsonaro tem no seu redor não tem nada a ver com os militares que o Chávez construiu na Venezuela. Os militares venezolanos são criminosos. Ah, mas eles são militares. Não, eles usam farda. é diferente. Então, ou seja, faço uma comparação às vezes que os esquerdistas brigam comigo e falam que Che Guevara usava farda. Ele era militar? Não, ele era o guerreiro. O pessoal das FARC usam farda. Eles são militares, não sei o quê. Então, ou seja, para. Ah, mas tem instituição, tem não sei o quê. Não, não é. A instituição já era, ela não existe. Ela foi destruída dentro de uma questão estrutural. Então, o maniquismo político, sabe, Gabriel, o maniquismo político pavimentou a força do Chávez. O Chávez conseguiu instrumentalizar isso em seu favor na América Latina. Ele usa, ele adota, ele adota elementos do imaginário, não só, o imaginário bolivariano é muito forte nos países de língua espanhola na nossa região, pois afinal Bolívar dá o nome a Bolívia, ou seja, Bolívar é o libertador. Ele tem a figura daquele que trouxe a esperança de se livrar da escravidão, de se livrar da colônia, enfim, que é um elemento que nós brasileiros não temos muito forte. Mas o Chávez, o Chávez reuniu, além da figura do imaginário do Bolívar, ele trouxe a imagem do revolucionário anti-imperialista, que isso é muito forte na esquerda, em qualquer lugar, anti-imperialista, anti-império. Hoje, por exemplo, a gente assiste no Brasil um renascimento do anti-americanismo de uma forma brutal, que sempre esteve presente e hoje ele surge no bolsonarismo. O bolsonarismo hoje é um negócio maluco. Esses caras iam para passear da semana passada com o comandeiro dos Estados Unidos, hoje eles querem ir com a da Rússia, porque, entendem, alguém contou para eles, eles acreditaram, porque depois que o Trump, como se o Trump perdeu a eleição, entrou o Biden, os Estados Unidos viraram uma autocracia e está querendo invadir os Estados Unidos, invadir o Brasil, virou o símbolo pior do mundo. Então, essa brecha, como se chama isso, essa fratura, melhor dizendo, perdão, essa fratura que se abriu, que estava ali, sempre, nunca se sedimentou, mas essa fratura ali está sendo expandida. e Chávez fez isso muito bem, Chávez a expandiu, ela agora está sendo expandida pela propaganda russa, a Venezuela vai se beneficiar disso, a Venezuela vai se beneficiar disso, ela já está se beneficiando disso, ela já começa a se normalizar diante aos olhos das pessoas, eu acho que esse é um ponto que talvez a gente deva entrar em seguida, porque o seguinte, antes de entrar nele, se você me permite, mas Maduro prosperou, Maduro venceu, ou seja, essa normalização, a Venezuela passou com a morte do Chávez até o ano de 2019, quando surge a figura do Juan Guaidó, eu dei uma série de entrevistas por aí, eu ouvi várias pessoas me perguntando, e agora o Maduro cai, agora o Maduro acabou, agora a Venezuela está livre, e eu dizia, e aqui não estou fazendo nenhum tipo de autologio, não, mas eu dizia naquela época, eu falei, olha, cuidado, a Venezuela não é Nicolás Maduro, a Venezuela, Nicolás Maduro é a cara e os bigodes de uma estrutura, de um regime, de um regime, de uma estrutura que tem como sustentáculo máfias, que é o crime organizado local, a destruição institucional, etc e tal, e tem como suporte a atores extrasregionais muito importantes poderosos, são a China, a Rússia, o Irã, naquele momento não tinha claramente a presença da Turquia, mas agora tem, então, ou seja, o ator cubano, que não é um ator financeiro de suporte tão robusto, mas é um suporte emocional, porque Cuba, Cuba, o grande poder de Cuba é um poder de imaginário, imaginário dentro da cabeça das pessoas, imaginário da cabeça sobretudo da esquerda, e de quem não é de esquerda também, porque na verdade acho que Cuba tem superpoderes, então todo mundo é o que Cuba vai, todo mundo crê, então eu falava, olha, muito cuidado, Maduro não sei se cai, e eu não sei se sobrevive, se Guaidó é o cara, efetivamente o crime organizado mostrou-se eficiente, perene, e na Venezuela, e a Venezuela hoje passou por um processo de normalização, ao ponto que a gente vira e mexe e escuta, se não cuidar vai virar uma Venezuela, se não cuidar vai ser igual Cuba, e daí Cuba está lá, segue sendo o que está sendo, e a Venezuela segue também sendo o que é, sem o menor horizonte de mudança, sem a menor possibilidade. Eles conseguiram juntar o poder econômico, legal e ilegal, o poder militar das pessoas armadas, e o poder político no mesmo grupo, realmente é muito difícil, uma figura como Guaidó, que pode ter o apoio da classe média, local, de países democráticos estrangeiros, como teve, país que ele conheceu como líder legítimo da Venezuela, é muito difícil para ele, sem nenhum desses poderes, conseguir de fato se tornar o líder da Venezuela, a gente concorda que não existe nenhuma solução de curto ou médio prazo visível, exceto a morte por causas naturais ou não naturais do Maduro, e mesmo assim, haveria certamente um novo conflito eu acho, eu sou bem pessimista, sabe, eu acho assim, eu tinha uma, eu tinha uma, uma imagem, de que assim, a Venezuela, a Venezuela, a Venezuela perdeu o time da mudança, na verdade, a Venezuela tinha que ter sofrido a sua, a sua, o mundo ignorou, nós somos cúmplices, o mundo, o mundo é cúmplice do que virou a Venezuela, porque a gente foi assistindo, a gente foi assistindo e foi tolerando o caminho que a Venezuela foi percorrendo e chega o momento que tem o ponto de não retorno, e eu acho que esse ponto já foi atingido há muito tempo, e foi atingido ainda quando o Chaves era vivo, porque é o seguinte, a Venezuela, a democracia foi, vou usar aqui a expressão que todo mundo usa assim como virou moda, da morte da democracia, a democracia da Venezuela foi agonizando, agonizando, morrendo, em praça pública, e existia a tolerância desses fatores, primeiro porque existe uma elite local que começou a brigar, mas tinha aquela também que se nutria dessa crise, acreditando que sempre num messianismo internacional de que teve ação na Venezuela resolveria. O mundo permitiu que a Venezuela chegasse a esse ponto. Talvez o ponto mais, talvez o momento último, a última janela, a última janela, eu acho que a última janela que os venezuelanos tiveram foi quando eles organizaram a maior e mais massiva onda de protestos que ocorreu naquele país e que eles passaram mais de um mês nas ruas, protestando todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o que aconteceu? O mundo achou que aquelas pessoas que estavam tomando cacetetada na rua, gado lacrimogêneo, sendo atropeladas, conseguiriam resolver sozinhas. O que o mundo teria que ter feito? O mundo teria que ter investido pesado essas ações sobre a Venezuela, teria que ter investido pesado num envio de ajuda para a Venezuela, mas tinha um problema, existia o risco de uma guerra. Muita gente imaginava que naquela época o presidente era o Obama. O Obama não fez nada, o Obama virou as costas, o Obama não queria, não tinha, não vinha relevância naquilo, não queria intervir naquilo. Então, ou seja, mandar tropas para a Venezuela, eu sempre disse, os quatro cantos, eu achava que era uma insanidade, porque poderia, naquele momento, já a Venezuela já tinha apoio de outras potências locais e poderia iniciar na Venezuela um conflito de longa duração com implicações regionais. Poderia inclusive expandir para a Colômbia, para a Guiana, onde há uma tensão da Venezuela com a Guiana e, por que não, para o Brasil. Então, é difícil, é muito difícil tentar discutir soluções para a Venezuela, sabe? Eu nunca me atrevi a pensar o que poderia se fazer na Venezuela para solucionar. Mas eu sempre vi, sabe, Gabriel, com muito pessimismo isso. A gente foi deixando a Venezuela chegar ao ponto que chegou e eu vejo o porquê que, eu acho, como você fala, não vemos soluções em curto e médio prazo. Eu acho que eu não vejo soluções em, mesmo num horizonte muito distante, porque se o Nicolás Maduro tivesse morrido, por exemplo, naquele ataque terrorista que ele sofreu do drone e ele tivesse morrido, ele morresse amanhã ou ele tivesse causas naturais ou qualquer coisa, não morre com ele o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas geralmente não falam de quem é Tarek Lassami, que está dentro da estrutura venezuelana que é super poderoso dentro da Venezuela, ele maneja linhas de tráfego fora do cartel dos sóis, conectado com o Oriente Médio, controla áreas de produção muito importantes e áreas de distribuição que passam aqui, inclusive já estão no Peru. Ninguém fala, a gente sempre fala do Diosdado, daquele símbolo de tudo, mas a gente não entende como os militares se organizariam para manter a Venezuela naquele mesmo ponto. A oposição venezuelana é deplorável, é triste, é fraca, é dividida, é confusa, ela se satisfaz muitas vezes com o discurso, ah, não, então está bom, vamos fazer uma eleição aqui, vocês entram, então, uma parte vai, outra parte não vai, eu já tive, eu já te confesso que assim, o elemento político, ele, político e os interesses individuais me parecem, me parecem sobrepor o esforço de salvar o país, então, na verdade, existe uma contaminação muito grande entre os interesses políticos, de grupo ou individuais, sobre os interesses da própria Venezuela. e, como eu te disse, entraria a resiliência do Maduro, passa por isso, sabe, e eu vou fazer aqui uma observação, sempre que se fala o Maduro, na verdade, eu falo do regime, do que ele representa, não dele pessoa física, a resiliência do regime, ela se construiu, por isso, ela se construiu pelo meio do suporte internacional, desses outros estados que se fortaleceram também usando política de trevas e, ao mesmo tempo, com crime, ou seja, há alguns estudos, Gabriel, que vale a pena, quem se interessa pelo tema, recuperar, há alguns estudos, algumas discussões, o Ricardo Hausmann já falou isso, que é um economista venezuelano de Harvard, super, super relevância, e que essa economia do crime na Venezuela hoje já supera a relevância da economia do petróleo, ou seja, a Venezuela é um estado em que o dinheiro das atividades ilícitas, a economia do ilícito, essa expressão que eles usam, a economia do ilícito é tão relevante que em pesos e na capacidade local ela supera a economia formal, não é? E por que isso aconteceu? Porque há uma curva de crescimento do ilícito muito forte como a queda da economia do ilícito, como a economia do ilícito caiu. E esse exemplo serve para entender sanções de Cuba, Rússia, qualquer coisa. Quando as sanções foram aplicadas na Venezuela, as sanções petroleiras foram aplicadas na Venezuela só depois que o Guaidó chegou e elas foram efetivamente aplicadas a partir do ano 2020. Então, assim, nós estamos falando de dois anos de sanções na Venezuela. Hugo Chávez chegou no poder em 1999. Quando você pega a curva de produção de petróleo da Venezuela, é um negócio inacreditável. O Chávez entra no poder, a curva começa a cair e nunca, nunca, nunca a PDVSA, a Venezuela, produziu um barril de petróleo a mais do que aquele primeiro dia que o Chávez assumiu o poder. Nunca. Durante alguns anos o preço internacional estava em alta. Essa foi a diferença. Exato. A curva sempre foi decrescente. A curva sempre foi decrescente. O que aconteceu é que o preço era tão alto que ele compensava essa diferença. Só que acontece o seguinte, quando o preço cai, o problema aparece, porque o seguinte, aí foi a combinação de pesos baixos com baixa produção. Quem quebrou a indústria do petróleo não foram as sanções. Quem quebrou a Venezuela foi o chavismo. Então, o que acontece? E tem um ponto super dramático nessa questão que fica como alerta para os brasileiros. O que acontece é o seguinte, quando entram as sanções do petróleo, a Venezuela já não negociava o petróleo em grandes quantidades. O maior comprador do petróleo da Venezuela em cash, em dinheiro, eram os Estados Unidos, que pagavam pelo petróleo. Quando os Estados Unidos param, a Venezuela não tinha alternativa. Então, o que acontece? Surgem dois atores que ajudam a Venezuela a evadir as sanções, parecem evadir as sanções, que eram a Rússia e a China. E como eles faziam isso? A Rússia e a China tinham uma grandes... Perdão, a Venezuela tinha grandes dívidas com a Rússia e a China, dívidas contraídas de formas diferentes. Com a Rússia, por meio da aquisição de equipamentos militares, muita arma, a Rússia vendeu muita arma para a Venezuela, muito cacareco, helicópteros caça-sucói, helicópteros M-35, M-27, sistemas de lança-foguetes de portáteis, sistemas antiaéreos, tanques, fuzis AK-47 em grande escala, construiu uma arma de uma fábrica de munição na Venezuela, vendeu... Enfim, grandes aquisições militares. O Brasil começou a ir por esse caminho com o governo Dilma, deu errado, a gente chegou a comprar helicópteros, a gente namorou a possibilidade de comprar caças, namorou a possibilidade de comprar sistemas antiaéreos, deu errado, Bolsonaro está ressuscitando isso, veja só, Bolsonaro está ressuscitando essas operações, ou seja, a Venezuela se endividou muitíssimo com a Rússia. Então, o que aconteceu? Quando o petróleo veio, a Rússia executou a dívida, executou a dívida com o petróleo. Então, quando a Rússia foi acusada de fazer evasão das sanções, ela falou, não, eu só estou cobrando uma dívida. Então, no ano de 2019, no final de 2019, quando começaram as sanções, 2020, no final de 2019, 2020, quando começaram as sanções, algo próximo a 70%, 80% da produção de petróleo exportada era feita pela Rússia e pela China, que também usou elementos de execução de dívida. Então, não era mais dinheiro que ia para a Venezuela. Então, a Venezuela quebrou de vez, porque tudo que ela tinha de dinheiro da produção do petróleo, na verdade, já estava na mão dos russos e chineses. E os chineses pegaram esse petróleo por meio de uma execução de dívida, que a Venezuela fez operações de créditos bilionários com a China por meio de uma operação que se chamava Fundo Chinês-Venezuelano para financiamento de obras. Essas obras que o Debrecht fez lá e nunca concluiu e se descobriu pela Lava Jato, Camargo, Correia, as outras empreiteiras e as próprias empresas locais venezuelanas. A Venezuela empenhou toda a sua indústria petroleira em empréstimos por aquisição de armas e empréstimos para corrupção, porque não aconteceu nada de infraestrutura na Venezuela. Então, ou seja, o país quebrou e ele conseguiu transferir toda a responsabilidade da culpa, como Cuba faz e tudo, para quem o sanciona, para quem o pune. Então, é preciso, e isso é uma discussão que eu acho quase impossível, porque entra em um aspecto quase religioso da percepção da crise. A esquerda sempre vai atribuir, a esquerda sempre atribui a sanção como a causa, a direita radical sempre atribui ao comunismo, os moderados entendem a questão de que é um problema de administração, que foi, que quebrou toda a estrutura, é um problema de gestão, que é uma mistura de comunismo e tudo, mas as pessoas não entendem que talvez entre num ponto que você tocou lá no início, é uma conjunção de manutenção do poder, ideologia, obtenção de poder econômico via corrupção, em que não necessariamente significa a profissão do Estado, o Estado é um meio, ou seja, destruir as instruções do Estado, se for necessário para objetivos políticos, objetivos econômicos e objetivos ideológicos, o Estado vai ser destruído e a Venezuela está aí para provar, ou seja, não existe nenhum tipo de pudor em destruir um país inteiro para manter os seus objetivos estratégicos na região. Sim. Olhando um pouco agora para a situação atual da América Latina, em que Argentina, Chile, claro, ainda a Venezuela e potencialmente nesse ano ainda a Colômbia e o Brasil podem também passar a ser regobernados pela esquerda novamente, o que a gente pode esperar disso? Existe alguma similaridade desse momento com o que havia 15, 10 anos atrás de uma articulação que apareceu com uma outra exceção, especialmente a Colômbia, que era uma exceção durante muitos anos, ou é possível a gente acreditar que talvez o Boric no Chile, o potencial novo presidente da Colômbia, que acho que é o Petros, são figuras um pouco mais moderadas, um pouco afastadas do chavismo mais radical e dessa ligação muito organizada. Acho que a pergunta pode ser resumida assim, existem os mocinhos na esquerda latino-americana ou de alguma forma todos ou são coniventes ou colaboram ativamente com esse projeto criminoso do chavismo e seus braços muito organizados? Essa é uma pergunta complexa e que tem uma resposta complexa. Não gosto, não gosto da vai virar uma Venezuela, esse bordão. A Argentina vai virar uma Venezuela, escuto isso todo dia, já me encomendaram artigos sobre isso e eu me recuso porque não é que vira uma Venezuela, a Venezuela não vai virar Cuba, ou seja, a Venezuela é a Venezuela porque as condições que são postas em cada uma das realidades são muito únicas. A Venezuela virou Venezuela porque tinha os contextos venezuelas, agora existem pontos de contato e esses pontos de contato, então, por exemplo, a Colômbia tem potencial para ser algo pior do que a Venezuela sobre vários aspectos. É um estado que ficou de cocaína. O estado estruturado e as FARC são incidentes. Sim, exatamente, as FARC existem, as FARC. Eu estive na Colômbia no mês passado e fazia muito tempo que eu não ia à Colômbia e eu fiquei muito, muito, desde o início dos acordos de paz, assim dizendo, eu não ia à Colômbia. Então, falando de uma década sem passar por lá e eu voltei ainda vendo um ônibus público andando na rua com aqueles letreiros diga não ao terrorismo. Ainda hoje, 2022, cães cheirando carro para entrar em estacionamentos subterrâneos sobre o risco de explosivos, sobre o tipo de terrorismo. Nós brasileiros, nós brasileiros, nós, a gente olha muito o que acontece na Europa, muito o que acontece aqui nos Estados Unidos, mas a gente fica de costas para a América Latina. O brasileiro, por falar outro idioma, por ter outra matéria escultural, a gente meio que não se vê latino-americano. Então, a gente não percebe. Muitas vezes, sabe, Gabriel, me surpreende, as pessoas não fazem ideia que algumas das organizações terroristas mais letais da história e, assim, obviamente, o terrorismo jihadista pós-11 de setembro, ele mudou um pouco a escala da percepção, as pessoas entendem mais, mas, assim, vamos fazer de conta que estávamos em 2001, até aquele momento, as organizações terroristas mais letais do mundo estavam na América Latina. o Sendero Luminoso no Peru e as FARC na Colômbia e aí várias outras organizações menores fazendo barbaridades, mas, ou seja, nós vivemos umas... nós temos um continente muito violento, politicamente violento e muito, muito conturbado. Então, objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu acho, assim, Petro, Petro não é moderado, me perdoe, mas o Petro não é moderado. O Petro, na verdade, ele assume um discurso teatral em relação ao que poderia ser moderado. Petro não é moderado. A própria ascensão do Petro e as possibilidades do Petro vir a ser presidente da Colômbia já estão sendo sinalizadores para mover ações dentro da Colômbia que são muito preocupantes. Na semana que eu estive em Bogotá, naquela semana que eu estive em Bogotá, as Farc fizeram uma marcha dentro da Universidade Nacional de Bogotá. E eu ouvi atentados recentes também que... Sim, não, mas as Farc... Mas, Gabriel, as Farc nunca foram dissidentes. Não existe essa história de dissidentes. Não existe. Não existe. Eu recomendo, aqui vou fazer propaganda, quando eu era repórter da Veja, eu fiz uma matéria aqui, já em Washington, eu era correspondente, em janeiro de 2018, eu fiz uma matéria chamada Os Gigolosos da Paz, era o título. O que eu contava? A estratégia das Farc e como eles venceram a guerra sem dar um tiro. As Farc estavam na iminência de uma derrota militar, eminência de uma derrota militar para as Forças Armadas da Colômbia, perto de uma derrota. Aquele papo lá atrás que eu contei do Fidel tentar ajudar, ajudou para fazer dinheiro, mas eles estavam ainda próximos uma derrota militar. A sociedade colombiana não queria saber deles, eles estavam realmente muito mal. Então, as Farc pegam e propõem ao presidente Santos um acordo de paz. O Santos aceita, etc. E vai passar por um processo que termina em Havana, nos chamados Acordos de Havana, que são processos de paz. Ok. Ele ganhou o Nobel da Paz por isso, né? Ele ganhou. Ele ganhou o Nobel da Paz por isso e as Farc também. Os negociadores. O que aconteceu? As Farc tinham menor área de produção de coca naquele momento da proposta do acordo em 2012. Estavam totalmente desarticuladas, passando por grandes problemas. O Chaves com câncer. A coisa estava ficando feia. Vamos fazer a paz. Mas é o seguinte, a condição, isso é real. a condição cínica que as Farc colocaram para iniciar os acordos de paz foi o seguinte, vocês precisam de parar a erradicação forçada dos cultivos de coca. Ok? A condição cínica não. A gente começa, para os conflitos militares, a gente começa a discussão, mas o sinal de boa vontade de vocês é parar de erradicar o cultivo de coca. O que era? Os aviões passavam jogando, tinham aviões agrícolas, passavam com os aspersores jogando desfoliante nas lavouras e matavam lavouras de coca em larga escala, a Farc tinha um grande prejuízo com aquilo e usava os desfoliantes, era o glifossato, mesmo que os produtores de soja usam para matar erva daninha nas lavouras, etc. A Colômbia deu ok, terminou o plano Colômbia, mandou os americanos embora, acabou a conversa, vamos começar a paz. Você pega os gráficos de área de cultivo, é muito impressionante, a queda vem, acordo de paz começa e vai, 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 vai. Quando o acordo de paz foi assinado, as Farcs tinham uma área de produção superior aos que elas tinham antes do plano Colômbia. Em um intervalo de poucos anos, sem um tiro, elas recuperaram todo o seu poder, sua capacidade financeira. E detalhe, fizeram um acordo, fizeram uma desmobilização, inventaram a figura dos dissidentes, que mantém as ações de campo, mantém as ações de refino, controla as operações de narcotráfico, entre as dissidências, criaram, passaram a ter controle de organizações sociais, criaram ONGs, etc. A candidata, a vice-presidente do Petro, ela vem dessas organizações que surgem dos acordos de paz, é Farc. As Farc entram no Congresso, as Farc entram no poder político, as Farc conseguem legitimidade. Aquela, lá de 2003, em que eles pediram ajuda para o Fidel para convencer o PT, porque o Foro de São Paulo era o único foro político que os aceitava. Hoje, as Farc viraram um partido político, sem deixar de ser uma organização terrorista, sem deixar de ser uma organização de narcotráfico. As Farc, o que elas fizeram em 2017? Elas trocaram o nome de Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, para Partido Farc, que era... Como é que era o nome do partido? Meu Deus! Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Forças... não sei o que... da Colômbia. Era o mesmo nome, Farc, que não pegou. O ano passado, eles trocaram o nome para Comunes. Ok? Porque continuava... O imaginário Farc... Vocês me perdoem que me escutam e realmente eu esqueci o nome do partido Farc. Google me ajuda aqui, se vocês me perguntam um minutinho. Mas, enfim... Eles abriram a mão da guerrilha, de alguma forma, que também não era muito viável mais, não era caro, era trabalhoso e não tinha chance de sucesso. Mantiveram o negócio deles que era ilegal, que é o comércio, a produção de cocaína, e ganharam uma legitimidade política que também eles rendem de dividendos políticos e financeiros. Então, saíram no lucro. Claro. Porque é o seguinte, eles perceberam, o partido Farc passou a se chamar Força Alternativa Revolucionária do Comum. Ou seja, eram Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para se chamar Força Alternativa Revolucionária do Comum, igualmente Farc. E você definiu bem, porque, ou seja, a luta armada se mostrou fracassada. E eles, na verdade, eles precisam, a guerrilha era mais uma questão de manutenção de poder territorial. Era uma manutenção de poder territorial. Não era mais uma forma de controle de chegar ao poder. Eles perceberam que não chegariam ao poder pela força. Eles tinham o controle territorial das suas áreas e a proteção das suas áreas de cultivo de cocaína. Proteção essa que eles usaram em Minas Terrestres. Colômbia hoje morre em média mais de uma pessoa por dia hoje na Colômbia pisando em Minas Terrestres que as Farc desestalaram por lá. Então, ou seja, eles viviam uma guerra muito longa, de seis décadas na nossa vizinhança no Brasil. E as Farc estão construindo uma alternativa. Chegar o poder pela política. E eles conseguiram. E eles estão caminhando. As Farc dominarão. Chegarão à presidência da Colômbia. É um fato. Agora, o que está acontecendo? Então, você me pergunta. Hoje, a Colômbia tem posta todas as condições para ser igual a uma Venezuela? Sim ou não? Não se sabe. Petro não tem a mesma sociedade disposta a aceitar isso. Ele tem uma sociedade de 60 anos de luta contra as Farc. Existe uma resistência muito grande contra ele. E existe uma esperança que ele perca a eleição porque na Colômbia o voto não é obrigatório. Então, ou seja, as prévias, todas as eleições parlamentares que indicam que Petro vai ganhar, elas podem ser revertidas se houver um movimento massivo de eleitores que rejeitem as Farc e vai existir. Essa é a esperança. Ele lidera as pesquisas, mas ele tem contra si o trauma da esquerda, das Farc, etc. que a Colômbia pode manifestar nessas eleições. Imagino também que as Forças Armadas estejam muito longe de apoiarem ou de tolerarem uma eventual volta da esquerda. Absolutamente. Eles lutaram guerra. As Forças Armadas da Colômbia lutam guerra contra as Farc e o Exército de Libertação Nacional. Existe não só isso, existe o ELN, que é um grupo terrorista hoje conectado com muito apoio da Venezuela em atuação lá. Então, ou seja, a Colômbia tem esse problema. Então, ou seja, mas a Colômbia tem tido movimentos de rua muito fortes do ano de 2000, perdão, 2019, pré-pandemia, iniciaram aquelas ondas de protestos que passaram pelo Chile, passaram pela Colômbia, afetaram o Peru. eles criaram, sabe, Gabriel? Então, isso que eu acho que é o ponto de contato, voltando lá atrás na sua pergunta. Desculpa, todos esses lápis, eu sei que não é uma característica mental, perdão. Não, mas é importante o contexto. Passaram por grandes protestos que pavimentaram o surgimento de lideranças, como o Boric, por exemplo, no Chile. você criou um movimento de contestação para dizer o que estava aí, o que está aí não é ruim. Isso é muito parecido, é muito parecido com todos os momentos de ruptura em que nós vivemos na América Latina. Como que trouxe o Chávez ao poder, como que permitiu que o Néstor Kirchner ganhasse a eleição. Ou seja, é um momento de grande crise social e econômica e aparece o Redentor para solucionar. No caso, ele como a constituinte também, que é ainda mais perigoso. Exatamente. Então, o que aconteceu nesses três exemplos que eu vou citar? Chile, perdão, antes de chegar no Boric, Venezuela, Argentina e Bolívia. Venezuela foi o quê? Venezuela estava quebrada, o petróleo estava preso no chão e a população estava empobrecida e estava indignada com a elite política local que estava realmente desgastada, corrompida, etc. Então, o Chávez surge e imediatamente o Chávez inicia a negociação com a OPEP. O Chávez conseguiu reativar o OPEP, o OPEP estava simbólico, o Chávez chega e consegue uma reunião da OPEP décadas depois sem se reunir na própria Venezuela, eles mudam o preço de petróleo, manipulam e a Venezuela estoura. Então, o Chávez surge nesse contexto de insatisfação social. Bolívia, descendo, Evo Morales, ele inicia uma série de protestos populares que redundam num golpe, na renúncia do presidente em conflitos sociais que morrem mais de uma centena de pessoas em conflitos de rua. O Evo Morales lidera um processo, um distúrbio muito grande. O Goni, que era o presidente naquele momento, renuncia, foge da Bolívia. Hoje ele vive perto de mim, aqui na região de Washington. Ele vive em Arlington, em Virgínia. O Goni vem para os Estados Unidos, foge, assume o presidente no lugar, o Carlos Mesa, faz ali uma transiçãozinha, Evo Morales apresenta para a eleição, é eleito, entra como o redentor, faz todas as mudanças e reeleito duas, três, e tenta a quarta vez e rouba a eleição, mexe na Constituição, faz toda essa coisa. Mexer na Constituição é muito chave. Eles fizeram novas Constituições. Argentina, mesmo ponto de ruptura, existia toda renúncia de presidente, queda de inflação, chegam os Kirchner, eles se instalam para ficar, surge o kirchnerismo, que é a força política predominante dentro da Argentina. O que acontece no Chile? Pulando uma década, quase duas. A esquerda entende que é preciso explorar as fraturas que existiam na sociedade chilena, existia um... o Chile tinha um país de bem-estar social importante, o Chile não tinha visualmente um problema real, mas tinha uma previdência ruim, mas é desigualdade. Então, na verdade, pega e começa a estimular esses conflitos sociais. Muita gente atribuiu ao Furo de São Paulo, ao Furo de São Paulo, ao Furo de São Paulo. O Furo de São Paulo não é um agente gerador, o Furo de São Paulo é um agente operador. O Furo de São Paulo, os atores locais do Furo, e tendo o Furo de São Paulo como um grande proxy dessas operações, eu acho que os atores, os verdadeiros operadores não estão sequer no continente. Então, inicia um processo que coloca por terra, mostra a fragilidade do... 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 do Pineira. Pineira não consegue segurar a onda, ele se vê... ele se vê fragilizado, ele se vê engolfado, ele se vê ameaçado. Inclusive, naquele momento, começam os protestos nos Estados Unidos, derivados da... 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 da morte do Floyd, começa toda aquela... vai... as coisas vão se emendando, vão se conturbando, o mundo vai ficando caótico, a América Latina começa... A pandemia vem nesse momento, então, ou seja, o Chile vai se ver... se vê sem saída. E o Borat não é desses protestos, ele é da onda anterior dos protestos do Chile, que, se eu não me engano, era de 2014. 2012, eu acho. 2012, né? Isso, é. E ele já tinha se consolidado como uma liderança, e aí surge uma proposta de constituinte no Chile, e o Chile vem. Borat é moderado? O Borat, eu não sou capaz de dizer que ele é moderado ou que ele é radical. Eu acho que o Borat, ele vai atuar dentro dos limites que o Chile oferecerá para ele. Ou seja, se o Chile permitir que ele caminhe mais próximo à Venezuela, eu acho que ele caminhará. ou então, ah, mas o Chile, então, vai dar para ele os limites que ele caminha, como o Lula, a Dilma, tentaram. Então, veja só, o Brasil não deu muito espaço para que o Lula... Porque você acha que faltou vontade ao Lula, acha que faltou vontade ao Zé Dirceu e companhia de fazer um avanço nessas revoluções no Brasil? Não. Naquele Brasil daquela época... E nem faltará no eventual governo Lula. Pois é, mas o meu medo é que nesse momento eu vejo mais espaço para eles avançarem na radicalização. Porque a sociedade se fraturou de tal maneira... E esse é um ponto importante. Ou seja, eu não sei. Eu tenho uma observação do Chile muito distante. Ou seja, eu não sou capaz de avaliar como o Chile está vulnerável. Mas eu afirmo que o Brasil está mais vulnerável. Nossa sociedade foi fraturada. E eu vejo a semelhança com a Venezuela porque o Chávez, isso sim, o Chávez dividiu a sociedade entre nós e eles. O Lula fez isso, começou a fazer isso. Falo que foi o bolsonarismo versus o poitismo. Não, não. O Lula que iniciou isso. Era o nós contra eles. Ele usava nitidamente essa expressão do nós contra eles. Nós somos a direita, nós somos a esquerda, a imprensa é golpista, a imprensa é o pig. José Serra e o Alckmin são fascistas, não é? Exatamente, o conceito de fascista. Todas essas, todas as sinose foi feita assim. E é muito típico da estratégia chavista. O chavista falava os revolucionários e os esqualidos. Nós somos os bolivarianos revolucionários, os esqualidos são, os esqualidos no sentido literal seriam os raquíticos, os magrelos, etc. Mas são aqueles sem vigor, sem força, os vendidos, os amarelos ali como se fossem, eles usavam isso também. O Brasil, o Brasil se radicalizou demais, o Brasil emburreceu e se radicalizou, se fragmentou e tem topado, e tem topado em nome de aniquilar o oposto, isso para mim é muito grave, a população brasileira, nesses que se polarizaram de forma mais, mais, é ferrenha, a polarização mais ferrenha, eles têm aceitado movimentos, ações para aniquilar aquele que ele considera inimigo que são absolutamente antidemocráticas. Às vezes, eles têm um vilão na cabeça deles, o vilão ideal agora para poder justificar qualquer medida que seja um pouco mais além do que permite a lei da Constituição. Exatamente. Então, por exemplo, ações que talvez fossem toleráveis há 20 anos atrás, no meu livro é quase um pós-fácil, mas é um capítulo sobre o Brasil em que eu falava que o PT tentou controlar a imprensa, o PT tentou implantar sua censura, o PT tentou dar muito mais dinheiro do que queria para os países amigos, o PT tentou fazer muitas coisas, mas o que hoje é chamado de centrão, no meu livro eu defino como o PMDB, o antigo PMDB, e esses partidos que orbitavam em torno do PMDB, eu falei, esses caras nunca deixaram o PT ir além porque, na verdade, representavam um risco para a sua própria existência, não que era compromisso com a democracia, representavam um risco para a sua própria existência, representavam um freio institucional e, querendo ou não, tinha um Supremo que tentava ser apenas judiciário, nós tínhamos, hoje não, hoje há uma transposição sem nenhuma pudor algum em tomar ações que são exclusivas do executivo ou do legislativo, ou seja, existe uma destruição institucional muito forte a quem atribua o governo do atual. Eu acho que não só é injusto como é incorreto. O governo atual faz parte do processo, ele faz parte do processo, ele reaciona ao processo, pode ser que ele intensifique e estimule o processo, mas não é o único ator do processo e tampouco é o ator principal desse processo. As processos de reação... Mas não existia sem a radicalização e a corrupção dos governos do PT. Claro, e o que acontece, o que me assombra é a tolerância. Então, eu vou citar exemplos objetivos. Então, por exemplo, esse caso do Daniel Silveira. O cara não é estúpido. O cara é estúpido. O que ele falou, o que ele gravou, demonstra que é o seguinte, é bizarro, é absurdo ver um deputado tratar as coisas daquela forma. É chocante. Se não do ponto de vista moral, que eu acho que também é errado, mas do ponto de vista estratégico também. Não faz nenhum sentido o deputado fazer rio aqui. Não faz sentido nenhum. É autoimulado. Sentido nenhum. Sabe? Vai parecer preconceituoso diminuindo os outros países, mas é coisa que nem país bananeiro em tese deveria comportar. É horrível. Quando eu assisti aquele negócio, Roberto Jefferson com as suas arminhas, sabe? É sudão. É togo. Não sei o que que é. O Brasil se colocou nessa posição. Esses caras são os idiotas. Desculpa, mas eu não consigo definir de outra forma. Estou sendo grosseiro até. Mas é um comportamento assim, absurdamente tosco e imbecil. Ok. Vem à base, suporta. Não, esses caras são meus heróis. tem o Zé Trovão, tem o não sei quem. Todo mundo fazendo barbaridades. Ok. É o Supremo que vai reagir. O Supremo usa, o Supremo assume atitudes na minha interpretação. Não sou jurista, nada disso, mas uma interpretação de quem tenta entender. O Supremo não faz justiça, o Supremo faz justiçamento. A ação do Supremo não tem elemento algum que possa, na minha interpretação, se chamar de justiça dentro do Estado de Direito. É quase justiçamento. Exceção. Então, ou seja, ao invés de a própria Câmara iniciar um processo de cassação ou investigação do seu membro, que é o caso do Daniel Silveira, o exemplo específico, caçá-lo ou não, minha opinião, deveria ser caçado. Ah, mas é crime de opinião. Os caras não ficam se comportando como deputados. aí é o decoro parlamentar que é um pouco mais subjetivo. Exatamente. Exato. E ele tinha que ser julgado lá pelos seus pares. Caçado ou não, mas supostamente caçado, aí vai lá alguém e posta de processá-lo na justiça, mas num processo em que promotor, juiz, não sejam as próprias vítimas. Aliás, para alguém pegar oito anos de prisão por ameaça no Brasil, é difícil. não existe isso. O que aconteceu foi o Supremo estendeu a corda. Também o Supremo está estendendo a corda, o Supremo está corroendo institucionalmente a sua própria instituição. Então, por que eu estou te dizendo? Eu não acreditava que existia brecha para radicalismo no Brasil, padrão chavista, etc. mas o enlouquecimento da sociedade brasileira, a corrosão institucional generalizada tem levado as pessoas a tomarem decisões e as instituições a tomarem decisões que não só estão sendo toleradas, como estão sendo apoiadas. Então, por exemplo, eu, como advindo da imprensa, onde eu passei mais de duas décadas como jornalista, me chocou absurdamente o modelo de abordagem dada que era pura defesa de atrocidades. Por quê? Porque esse governo eu não gosto, porque esse cara é um estúpido, etc. Então, o que se passou com o deputado é totalmente equivocado, ou seja, ele precisava de ser abordado de alguma forma? Sim. Precisava ser tratado de alguma forma? Claro que sim, mas o modelo que foi feito é totalmente fora da regra, totalmente fora do tolerável, totalmente fora do aceitável. O Bolsonaro não duraria cinco minutos hoje, se ele fosse deputado. Mas talvez o ambiente de hoje não tivesse chegado ao que foi. Nós dois estamos aqui nos Estados Unidos, então, vou recuperar aqui um exemplo americano. Bolsonaro com a vitória do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito no finalzinho ali, naquele processo final de 2018 e o mundo tinha vivenciado um ano antes a eleição do Donald Trump. Ele tinha chegado aqui, tinha vencido a eleição dois anos antes na verdade, em 2016, assumido um ano antes ali, no janeiro, um ano e meio antes, no início de 2017. Foram dois anos, perdão. Quando o Trump vence a eleição, o mundo entrou em catarse. meu Deus, como esse sujeito ganhou? A democracia vai morrer, nós temos que lutar contra esse fascista. E aqui, vou fazer aqui um adendo. O Trump cometeu uma infinidade de erros, fez um monte de bobagem, a sua saída do governo marcada por talvez o seu erro capital, mas nem de longe, nem de longe, somando todos os seus erros, sequer resvala nos cenários que foram desenhados de morte institucional dos Estados Unidos, do mundo, da democracia, terceira guerra mundial, tudo isso foi desenhado. E a imprensa, as pessoas talvez não saibam, o Washington Post, que é o jornal aqui da capital, meteu um mote no seu jornal, a democracia morre na escuridão. O Trump chegou, a democracia morre na escuridão, nós vamos ter que lutar contra isso. O ativismo dentro das redações, houve um descontrole, as pessoas piraram, as pessoas piraram e entraram num piro muito doido. Quando o Bolsonaro vence, isso se reproduziu ipsis litris no Brasil. Tem um episódio que eu assisti esse negócio na primeira exibição, quase ao vivo, tem um podcast muito famoso no Brasil, que é o podcast da revista Piauí, o Foro de Teresina, os participantes em determinado momento contam assim, o diretor da Piauí na ocasião, o Fernando, ele fala assim, a gente reuniu aqui os diretores de redação de alguns principais veículos aqui de São Paulo para a gente decidir como fazer para impedir o Bolsonaro de ganhar a eleição, ainda que seja fingindo fazer jornalismo. Eu lembro disso. Lembra disso? Aí eu falei, gente, mas por que a gente está nesse desespero? E aí o que acontece? O Bolsonaro vence a eleição, o Bolsonaro criou um pânico prévio, o Bolsonaro passou a ser atacado antes de tomar posse, o Bolsonaro passou a ser atacado pelo que ele fazia e pelo que ele não fazia. O Bolsonaro virou, aqui nos Estados Unidos ele era tratado como o Trump tropical, que reproduzia toda a destruição, o Bolsonaro virou um objeto de desejo de destruição de todo o mundo em relação a ele. Então o que acontece? A radicalização veio dessa forma, porque quem é bolsonarista ficou puto de saco cheio, assim como os trumpistas aqui pela... Não é razoável a forma em que a esquerda humilha as pessoas. O bolsonarista é gado. Gado é desumanizado. É uma desumanização do negócio. Quem faz isso é fascista. A desumanização é uma estratégia nazista. Estou chamando a esquerda de nazista? Não. Mas assim, eles fazem isso todo dia. Chamam todo mundo de nazista, são todos fascistas. Mas eles não percebem que muitos instrumentos que eles usam para desqualificar o que eles consideram um opositor têm essa origem. Sim. Então, por exemplo... Eles estavam chamando o José Serra de nazista e depois o Alckmin, depois o Aécio, o pessoal começa... todo mundo é nazista, a palavra perdeu o sentido. Não, e aqui nos Estados Unidos quem apoia o Trump era o redneck, era o tosco, era o deplorável, como diz a Hillary Clinton, ou seja, saíram pesquisas na ocasião, homens e mulheres, enfim, chegaram a um nível em que 60, 70% dos entrevistados não aceitavam mais sequer um date com uma pessoa que era do apoiador do Trump, ou seja, virou, virou, virou um celebroso. se separaram, etc e tal. Então, mas no caso do Bolsonaro, o que aconteceu? O Bolsonaro entrou nesse ambiente, ou seja, quem defendia ou apoiava o Bolsonaro imediatamente virou fascista, virou nazista, virou gado, virou o que havia de mais abjeto no mundo. Então, a sociedade começou a ter uma divisão tão profunda e aí começou, de um lado, os bolsonaristas usarem os instrumentos mais estúpidos, mais violentos e agressivos em reação aos não-bolsonaristas. Eu não vou chamar de petista porque é limitador, porque não necessariamente quem está ali é petista. O universo é muito maior, ele tem as outras legendas todas envolvidas, tem, inclusive, não, tem o cara que quer ser só descoladinho e acha que precisa, que essa é a bandeira, é a bandeira dele. E esse pessoal passou a legitimar também formas de atuação muito sujas. e, na verdade, eles viraram imagens refletidas. Um dia ou outro, se um lado usa essa ferramenta, eu vou usar também. Ah, mas eles são piores do que eu. São imagens refletidas. Tem distorções nesse espelho, obviamente, a imagem já é perfeita, mas são imagens refletidas de um espelho distorcido. Vamos, talvez, ser mais precisos. Aí o que acontece? Esses caras criaram um ambiente que não existia no Brasil. Então, quando você me fala, talvez o Bolsonaro não existisse, talvez o Bolsonaro não fosse presidente, fosse deputado, e tivesse sido, sei lá, eleito o Aécio, o Alckmin, ou qualquer outra coisa, o Brasil era outro. Era melhor ou pior? Não sei, mas talvez não tivesse o ambiente de radicalização que foi criado com o pavor da chegada do Bolsonaro. Aqui nos Estados Unidos tem uma teoria de que os democratas só se radicalizaram porque os republicanos se radicalizaram. eu discordo, eu discordo, eu acho que é um processo em que é um processo contínuo, em que as linhas são contíguas, mas a radicalização dos republicanos é reação ao menosprezo, ao preconceito e a um certo nível de violência política que era imposta a eles pelos democratas, pela elite democrata. E no Brasil, a mesma coisa. O eleitor do Bolsonaro, olha, eu te digo, no dia prévio da eleição, duas pessoas muito importantes aqui, eu acho, que me perguntaram o que eu achava se o Bolsonaro ou o Haddad ganharia. Eu falei, o Haddad vai ganhar. Por quê? Eu falei, ah, o Bolsonaro é o seguinte, o Bolsonaro estava tão na frente. Eu falei, cara, vai todo mundo contra o Bolsonaro. As pessoas, o Bolsonaro, o Bolsonaro não conhecia, nem nada, era uma análise e partia de distante de pesquisa. Eu falava, olha, o Bolsonaro causa mais repulsa nas pessoas e o Brasil é um pouco preconceituoso. Não vão querer eleger um cara que tem essas características. No dia seguinte, eu quebrei a cara. No dia seguinte, eu quebrei a cara e mostrou que até a minha percepção e aquela minha análise daquele momento estava contaminada por essa visão preconceituosa. E aqui, eu estou assumindo um erro de análise de uma visão preconceituosa de que não conseguia entender que existe um eleitor silencioso que está fora do radar das pesquisas, está fora do radar e que a imprensa insiste em não enxergar. E esse fenômeno... E aí, no ano de 2000, eu cheguei a escrever uma coluna que eu dizia que o Trump vai vencer essa eleição. O Trump vai vencer essa eleição. e é mesmo... É 2020, perdão. Eu falei, o Trump vai vencer essa eleição. Eu cravei que venceria pelo seguinte, eu dizia, olha, as pessoas não estão percebendo as melhorias que o Trump exerceu na vida das pessoas. A eleição dele foi afetada pela morte do George Floyd, pelo Black Lives Matter, tudo o que veio disso, e sobretudo pela pandemia que ele conduziu mal da porta para fora e muito bem da porta para dentro. O Trump fez coisas extraordinárias, mas ele ficava fazendo o discursinho bocó de que o vírus não existe, não sei o quê, mas, ou seja, ele financiou as vacinas. Todas as vacinas saíram em um período muito rápido porque os Estados Unidos investiram em 17 projetos. Dinheiro público entrou porque substituindo o investimento privado que é muito mais lento e muito menor, ele acelerou o processo por meio daquela operação War Speed. Mas o que acontece é o seguinte, isso nunca entrou na conta dele, ele virou negacionista, depois ele cometeu aquele erro do 6 de janeiro em que ele não atuou e impedia aquela, ou não conter, ou não confiou, não usou da inteligência de Estado para se prevenir daqueles episódios. Mas o que acontece é que eu naquele momento também, mas naquele momento já tinha me corrigido e eu falava, olha, existe um eleitor que não aparece. E ao final do dia o Trump venceu, ele não levou, mas ele venceu. Ah, mas ele teve fraude? Não, não estou falando de fraude. O Trump saiu muito maior, ele teve muito mais votos que na primeira eleição, ele saiu muito maior, ele, na verdade, ele perdeu o tamanho para o episódio do 6 de janeiro. Se ele não tivesse insistido nessa briga, etc e tal, o Trump hoje estava super, super candidato para um novo mandato pós-Biden. Então, hoje ele ainda é, mas ele tem esse problema, mas ele saiu muito grande. O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é isso, a gente não, então, por que eu falo? A gente não sabe, Gabriel, a gente não sabe como seria o Brasil antes sem o Bolsonaro presidente, mas eu te digo uma coisa, o Brasil se radicalizou por isso, porque as pessoas não aceitaram o Bolsonaro. O Bolsonaro, o Bolsonaro sofre, o Bolsonaro tem um ressentimento profundo, vou aqui dar uma de psicólogo, mas eu acho que o Bolsonaro é um homem ressentido, porque ele foi, ele é menosprezado, ele é maltratado, ele é ignorado, ele é ridicularizado, porque as elites locais e a imprensa brasileira, desde o momento em que ele venceu a eleição, a véspera disso, nunca admitiram isso. O Bolsonaro nunca foi admitido como presidente do Brasil. Isso é uma defesa dele, do que ele faz, do que ele representa, não, é uma crítica ao comportamento antidemocrático de quem jamais aceitou o Bolsonaro. Então, ou seja, acha que as suas preferências... Que é um homem também de origens, digamos, ele não tem um refinamento do eleitoral ou de, nos seus modos, mas por ter vindo com esse símbolo de um homem que veio do sindicalismo, da miséria e tomou o caminho da esquerda, parece que existia uma aura que o protegia, ou que deu uma certa imunidade também no outro com o Bolsonaro. Eu concordo em parte, porque é o seguinte, eu vi alguns dos processos eleitorais que o Lula perdeu, o Lula passou por um processo de evolução, o Lula sofreu o mesmo tipo de preconceito lá atrás, embora tivesse não no mesmo nível, ele tinha uma adesão de jornalistas, ele tinha, mas a... Não falo só elite, não só elite, eu falo das pessoas comuns, eu falo do meu entorno familiar, eu falo dos meus amigos, eu falo muita gente, muita gente viu o Lula, descreveu o Lula como um vagabundo que não trabalhava, como é que pode um analfabeto, etc. O Lula, nas suas várias tentativas, desde quando ele foi candidato ao governo de São Paulo, se não me engano, em 86, a eleição em 89, ele foi passando por um processo de conquista das pessoas e o governo Fernando Henrique com as suas reformas econômicas, do Plano Real e essa própria transição social-democrata que o PSDB representou naquele momento, pavimentou o caminho para que o Lula se enxergasse como uma pessoa extremamente palatável. Eu era já jornalista naquela época e eu trabalhava na maior revista do país, que era a Veja conhecida pelas suas críticas ao PT, a Veja recebeu o Lula de braços abertos, capas elogiosas, um ano de cobertura positiva, o Lula teve um romance enorme da sociedade brasileira com ele. O Lula chegou com o país em condições plenas de funcionamento, tinha saído de uma pequena crise que foi ali provocada pela própria possibilidade de eleição dele, o mercado reagiu mal no ano de 2002, mas ele chega em 2003, o Brasil decolando, tudo estava tudo indo muito bem. O Lula teve tudo favorável a ele, ele não tinha base, ele comprou todo mundo no meu salão, etc., mas o Lula nunca teve, o Lula nunca teve, desde o momento zero, a imprensa contra ele, a oposição plena contra ele, a academia contra ele, não, pelo contrário, ele tinha não só a tolerância, ele tinha o apoio. Os artistas. Exato, o mundo vira para o Lula, o mundo vira para o Lula no episódio do meu salão, quando se inicia a CPMI dos Correios, em 2005, se descobre todos aqueles episódios e tudo, ou seja, ali vira o grande problema para o Lula, mas, pense só, em 2006 ele foi reneito, ou seja, não foi um problema de larga duração, as pessoas param, me lembro, foi super intensa a CPMI dos Correios, eu descobro o meu salão, se descobre tudo, ele passa aquele ano com risco de sofrer um impeachment, ele sofre com tudo, 2005, chega a outubro de 2006, a disputa, ele vence as eleições e ele é reeleito, ele é reeleito o tal serra. Exatamente, o tal serra, o Lula nunca, 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 nunca enfrentou uma fração, então ele fala, a imprensa me odeia, todo mundo me odeia, o Lula nunca evitou, nunca viveu uma fração do que esse Brasil polarizado que tem hoje, então eu peço desculpa por esse looping enorme, mas eu acho o seguinte, eu acho que hoje o Brasil, e o meu grande medo é o seguinte, o Lula sendo eleito, ou qualquer mal intencionado, e o Lula, eu coloco na cota dos mal intencionados, o Lula eleito, qualquer um mal intencionado que queira aproveitar dessas fraturas para justificar decisões autocráticas em nome da defesa da democracia, vai ter muito mais facilidade de tomá-las do que no Brasil de quatro, quatro anos atrás. Excelente, Leonardo, nosso tempo está se esgotando aqui, eu quero agradecer pela entrevista, pelo tempo, pelas suas colocações tão interessantes, e que nos dão tanto assunto para a gente pensar nas próximas semanas e meses aqui no nosso, sobre o Brasil, sobre a América Latina, que é tão importante, como é que as pessoas podem te encontrar? Você acha que usa mais o Twitter, é isso? É, a única rede social que efetivamente eu estou presente é o Twitter, me encontra ali no arroba elecoutinho, é a minha conta, e é isso, e tem uma coluna na Gazeta do Povo em que toda semana, toda sexta, sábado, depende um pouco, eu escrevo sobre temas relacionados à política externa, mas sempre com uma conexão direta conosco no Brasil, sempre como tentando nos posicionar no mundo, nas coisas que acontecem. Também é fácil de encontrar o seu livro, Hugo Chávez, o Espectro, dando um Google ali ou na Amazon, está disponível. Sim, está em promoção, sempre, baixou muito o preço, está no final. Bom, obrigado pela sua participação aqui conosco, até uma próxima. muito obrigado, foi um prazer enorme, um grande abraço a todos que chegaram até aqui. Um abraço, tchau, tchau. E você que nos acompanha pode ver outros podcasts, também os artigos, outros tipos de material no nosso site, www.montecastelo.org. Obrigado, até a próxima.